sobre BPC e sobre o 14º para os aposentados, e aqui mandar um abraço também de antemão para o meu querido doutor Sandro, ele que é o autor da proposta do 14º para os aposentados, um batalhador aí que vem empenhando essa bandeira desde o início, ao lado do doutor Milton, do doutor Felipe, então meus parabéns aí pelo trabalho de vocês, obrigado pela força, pela parceria, essa semana tem live junto, e vamos lá, iniciando aqui. Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, então se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se puder também compartilha aí o nosso vídeo, e vamos para a informação que diz assim, projeto que institui o 14º salário do INSS, avança no Senado, novo avanço na proposta que institui o 14º salário do INSS, O projeto segue agora para o Senado. No último dia 25 de maio, os parlamentares sindicalistas e ativistas estiveram reunidos em uma audiência pública para realizar cobranças quanto ao PL 4.367 do ano de 2020, que prevê o 14º salário para que seja votado. A audiência aconteceu na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. Na ocasião, houve a cobrança de que a medida avance para a votação do benefício. Durante a audiência, o advogado Sandro Lúcio Gonçalves, que é um especialista em direitos tributários, falou sobre a situação da pandemia em que muitas famílias aposentadas foram os que garantiram o sustento familiar. Os filhos que perderam o emprego no momento em que tudo parou foram para a casa do pai, da mãe, do avô e da avó e aumentou a despesa deles, mas eles não tiveram ajuda durante a pandemia, lembrou o advogado. Outro ponto abordado foi a reforma da Previdência sobre o assunto. Hilda Gaspar, a presidente da Federação de Associação dos Aposentados do Rio de Janeiro, falou da deterioração que a reforma vem causando na renda dos aposentados desde o fim de 2019. A pandemia dos aposentados não começou em março de 2020, não. A pandemia dos aposentados começou com a reforma da Previdência lá atrás, em 2019. Aí a gente já começou a ver o empobrecimento das viúvas, o marido morria, ela já não recebia 100%, era somente 60%, porque por causa da reforma da Previdência, explicou a presidente. Em novembro de 2021, o texto do projeto do 14º salário foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Desde então, a proposta do 14º salário do INSS esteve parada no aguardo do relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é a CCJC, da Câmara dos Deputados. Diante do manifesto da audiência pública do dia 25 de maio, o parecido relator, o deputado Ricardo Silva, do PSD, foi recebido, o que significa que a votação pode acontecer. Com o parecer positivo, o texto estará aprovado na Câmara dos Deputados, podendo ir para a votação no plenário simples do Senado. No Senado, se a votação for a favor do 14º salário do INSS, o projeto pode ser considerado aprovado, devendo ser encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro para sanção.